Oi, moris! Gente, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu vou recuperar o meu cabelo pós decap color. Pra quem tá me acompanhando aqui nesses últimos dias, a gente sabe que eu fiz uma besteira no meu cabelo, aí depois eu desbotei ele com shampoo, e depois eu desbotei, na verdade eu removi, né? Porque o decap color, ele é um removedor de tintura. Então eu removi a tintura que tava no meu cabelo com o decap color, que é esse produtinho aqui, se você não sabe, não conhece ou quer ver como eu fiz pra remover a tintura do meu cabelo, gente, vão lá assistir, eu vou deixar o link do vídeo aqui nos cards. Eu vou fazer uma hidratação bem power pra recuperar o meu cabelo, tá? Na verdade, recuperar sim, porque o meu cabelo, ele não danificou, porque o decap color, ele não danifica em nada. Só que o meu cabelo, ele levou tintura, né gente, recentemente, tem uma semana que eu pintei o meu cabelo, aí, né, eu fiz esse procedimento, acaba aqui ressecando um pouquinho. E fora que eu preciso já mesmo fazer uma hidratação nele antes de pintar, né? Porque eu vou pintar o meu cabelo de novo, finalmente, vou ficar ruiva de novo, gente. Então antes de fazer isso, eu preciso cuidar do meu cabelo, né? É verdade. Então hoje eu vou fazer uma hidratação com vocês pós o decap color e eu vou mostrar pra vocês, gente, o estado que está esse cabelo. Gente, olha isso, olha. Ele tá sem creme, sem finalização, eu acabei de passar o decap color nele, olha isso. Enxaguei e esse daqui foi o resultado, tá vendo? E olha só, como ele tá bem ressecado, né, ó. Tá pra perceber aqui, tá vendo? Tá bem ressecadinho, então eu vou fazer uma hidratação bem maravilha e top e vou compartilhar com vocês, tá bom? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo de recuperando o cabelo, essas coisas, por favor, gente, deixa muito, muito like no vídeo que eu vou trazer cada vez mais pra vocês e o like me motiva, né? E se inscreva também no canal para não perder nenhum vídeo e vão também me seguir lá nas redes sociais, tá bom? E é isso, gente. Tô bem feliz e alegre aqui, ó, com o meu cabelo. Vou preparar agora uma misturinha bem power pra recuperar, tá? Então bora lá comigo. Bom, amores, então vamos lá. Pra essa hidratação eu vou usar duas máscaras, tá? Eu amo essas duas aqui porque elas recuperam bastante o cabelo. Essa daqui da Amandie de reconstrução e essa daqui da Dona Color, que é de hidratação, tá? Então eu vou misturar as duas. Vou usar o óleo de coco também, gente, porque eu amo e ele ajuda muito a recuperar o cabelo. E também vou usar o óleo de rícino. E vou colocar também um pouquinho da glicerina bidestilada, tá? Então bora lá pra misturinha. Agora é só misturar até formar uma misturinha bem homogênea. Pronto, meus amores, ó, voltei. Já lavei o meu cabelo. Eu lavei o meu cabelo, gente, com coache, tá? Eu fiz um coache nele porque eu não quero ficar usando shampoo de novo, né? Eu já fiz a troca de shampoo ontem. Então meu cabelo já ficou bem ressecadinho. Então hoje eu resolvi usar um coache bem hidratante. E o que eu usei, gente, é esse daqui da Avlon, que ele é muito maravilhoso, gente. Ele não resseca nada o cabelo e limpa super bem. Ele parece uma máscara de tratamento. Mas ele é muito, muito maravilhoso. Inclusive, vende ele lá na Segredo da Cor, tá? Se vocês quiserem experimentar e comprar o seu, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? E tem cupom de desconto. E a misturinha que eu acabei de mostrar pra vocês está aqui. Gente, ficou uma misturinha muito linda. Tá um creme assim tão bonito, brilhante. E agora vamos aplicar no meu cabelo. 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 Se inscreva no canal 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 E deixar muito, muito like Que eu vou saber, tá bom? É isso Um super beijo E tchau, tchau Até mais Tchau, tchau, tchau E aí e lá, tchau, 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 tchau ''